Fala pessoal, tudo beleza? Gian aqui e bora aqui pra mais um vídeo então com o Ace. E pessoal, antes de começar o vídeo aqui, aquele desclaminho padrão né, se você gostar desse vídeo aqui, clica no curtir. E também se inscreva no canal se você não for inscrito, pra não perder assim nenhum conteúdo novo que sair aqui no canal, tá bem? Então vamos lá, no vídeo passado então, o que a gente fez? A gente tá procurando aqui nas ligas menores de outros times, jogadores com potencial né, pra gente estar colocando o nosso time aqui, talvez nessa temporada ou nas temporadas futuras né. E a gente encontrou essa lista de jogadores aqui, principalmente como eu disse pra vocês no vídeo passado né, o Ranger Luz Arena, que eu já vou começar a querer negociar já por ele aqui. Então eu já vou clicar nele aqui, a gente vê que é um cara que é teu potencial já suficientemente bom pra estar na MLB né, tanto é que ele já queria estar jogando nas ligas maiores né, por isso ele tá com a moral dele baixa, porque ele tá na AAA ainda. E vamos lá, vamos tentar fazer uma negociação por ele aqui então. Então Trade Options, Trade for Player. Então daqui já vamos começar pela negociação, e aqui a gente já consegue ver que o time deles aqui tem uma certa carência em terceiras bases né, tanto nos times menores, quanto aqui no time principal deles tem uma carência em terceira base. E a gente vê aqui que com o nosso time aqui também né, a gente tem uma carência também em terceira base nos prospectos, mas vamos tentar oferecer alguma coisa aqui e ver se eles aceitam. Então aqui tá o nosso time AAA já, e de terceira base no AAA a gente tem o S News aqui ó, que é um cara de 25 anos, a flechinha tá mostrando que já tem potencial pra estar jogando nas ligas maiores, não é tão bom ainda o potencial dele né, mas vamos tentar oferecer esse jogador aqui então e ver se eles pegam. Vamos ver a estatística dele aqui antes, então o cara que tem uma estatística relativamente boa né, 0.351, trazendo ele pras ligas maiores, esse percentual aqui vai baixar bastante né, vai cair ele com 0.300, 0.290, então é um cara que pra MLB ainda não vai render tão. Se a gente for ver aqui né, o do range, o percentual chegado em base dele é muito maior né, o percentual chegado em base dele é de 0.410 né, então esse percentual aqui vai cair pra 1.350 mais ou menos, que vai ser um percentual muito muito bom pra MLB. Então o computador é difícil negociar com ele aqui né, vamos ver se eles aceitam aqui o S News e provavelmente não vão aceitar de cara assim, é. Então ele precisa pensar um pouco mais nessa oferta, por favor né, mande a oferta que depois ele volta retornando se ele aceitou ou não. Então talvez eles aceitam, como eles precisam bastante na terceira base né, deixa eu dar uma olhada aqui no time principal deles. E quem eles tem de terceira base é o Bilowy né, também tem 25 anos e tem um percentualzinho assim bem mal menos. Então o jogador que a gente tá oferecendo, ele é um pouco pior do que esse aqui né, mas talvez eles aceitam porque eles precisam bastante de jogador nessa posição. Então eu vou estar aqui mandando a oferta pra eles e vamos ver se eles aceitam aí então. Aqui tem pessoal, esse botãozinho aqui ó, não sei se eu já falei pra vocês em outros vídeos, que chama Make This Work Now. Que é o que é preciso né, pra fazer o negócio acontecer agora. Se você clicar nesse botão aqui, o computador vai oferecer uma lista de jogadores que ele aceitaria o negócio na hora. Só que por que que não é bom clicar nesse botão? Porque o algoritmo do jogo ele funciona assim, quando você clica nesse botão aqui, a máquina entende que você quer muito esse jogador. E aí ele vai, vamos dizer assim, subir o preço do jogador sabe, ele vai querer jogadores muito melhores por esse jogador, porque ele vai entender que você tá querendo demais esse jogador aqui. Então não é bom clicar nesse botão aqui, a não ser que seja no último caso, realmente que você queira demais esse jogador, que você queira fazer um negócio a qualquer custo. Porque se você quiser fazer uma negociação boa né, então não clica nesse botão aqui tá, tenta fazer as ofertas, olhar aqui o que o outro time precisa, tentar oferecer os jogadores que você acha que eles vão aceitar e tentar fazer a negociação dessa forma, tá bem então? Então é isso, então eu vou submeter aqui a oferta e vamos ver se eles vão aceitar aqui ou não né. Então beleza, pelo primeiro jogador então já fiz a nossa oferta. Ainda do Arozarena, nós temos aqui também o Dominic Smith, que é um jogador que a gente tinha separado aqui né, que esse sinta um potencial gigantesco, muito maior que o do Arozarena. O Arozarena eu quero bastante ele, porque eu já tinha uma experiência com aquele jogador né, eu já contratei ele no save e ele jogou muito bem, então por isso que eu tava querendo bastante ele. Eu vou tentar agora aqui tomar negociação agora pelo Dominic Smith, que é um jogador também que tem um potencial já que deveria com certeza estar jogando na MLB, não sei por que ele não tá. Ele tá, a moral dele tá muito, muito baixa por causa disso né, ele queria muito estar jogando aqui nos times maiores. Mas pro Mets, tá com esse jogador aqui na AAA, significa que pra posição ele tem um jogador muito melhor né. Então significa que ele tem uma profundidade grande nessa posição, então talvez seja possível a gente conseguir uma contratação. Então vamos fazer trade for player, então ele é uma primeira base, a gente vê que o Mets aqui, eles precisam para os times menores de segunda base, last field, center field e relievers. Relievers eles precisam tanto para as ligas menores quanto para a liga principal né. Só que a gente também tem dificuldade nessa posição, então vai ser difícil conseguir um negócio oferecer um jogador nessa posição. Center field eles precisam do prospecto, a gente também falta, tem jogador pra gente nessa posição. e segunda base eles também precisam e a gente tá ok nessa posição aqui né. Então vamos ver se a gente consegue oferecer um segunda base por ele. Então aqui da AAA, de segunda base a gente tem o Makin e o Orph. Ambos jogadores bem ruins, provavelmente não vai, nem adianta oferecer, que eles vão aceitar de jeito nenhum né. A gente tem aqui o Nilze, que a gente já ofereceu, não dá pra oferecer mais. Na posição de center field eles também precisam, e a gente tem um jogador até que é interessante né. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, que o Aruz Arena, eu acho que ele é center field né. Ele joga de center field também, ele é left field, mas dá pra treinar ele e tu vai jogar de center field também. Então center field, a gente tem o The Fowler, que é um jogador também, que tem o potencial já pra estar jogando nas ligas maiores né. Inclusive ele queria estar jogando nas ligas maiores, mas ele tá feliz, porque ele deve estar tendo um desempenho bom aqui no AAA né. Vamos ver aqui as estatísticas dele. Esse é um jogador que tá voando aqui né, tá com um percentual chegando em base absurdo. Então é um jogador que futuramente eu vou estar querendo colocar ele no time principal, então não vou estar querendo negociar ele. Até porque eu acho que o percentual de chegada em base dele é maior do que esse aqui. É que o percentual de chegada em base dele na AAA né, é .415. O percentual de chegada em base do Fowler tá muito maior, então não vou oferecer esse jogador por enquanto. Então o nosso AAA aqui tá bem ruim. O que a gente tem aqui de segunda base no AA. Nossa, a gente só tem lixo. Esse aqui tem um potencial razoável, Jorge e Mateu, mas provavelmente eles não vão aceitar né. Ele não teve uma oferta tão ruim na carreira dele né, é porque não faz nem sentido né. Então provavelmente por o Dominic Smith, eles vão estar querendo colocar algum jogador do nosso time principal né. Porque a gente não tem nenhum time menor aqui. Seja suficientemente bom pra gente estar trazendo o Dominic Smith. E de primeira base, a gente já tem o Matt Olson né. Que é novo, 26 anos. É um potencial absurdo né. E vai ser a nossa primeira base aqui durante algum tempo com certeza. Então eu vou estar deixando por enquanto a negociação com o Dominic Smith. Pra que a gente viu que vai ser complicado trazendo ele. É uma posição que a gente já tem uma profundidade boa até no time principal. Então por enquanto eu não vou estar trazendo ele por enquanto. Agora o que mais que a gente tem aqui? Nós temos o Dailan Cousins. O Dailan também tem um potencialzinho razoável pra ligas maiores. Eu já queria estar ligando ligas maiores também. As estatísticas dele. Ele tem um percentual de chegada em base aqui abaixo de 0.400. Na MLB então ele vai ficar ali com 0.320 mais ou menos. Que é ok. Vamos ver se a gente consegue trazer o Dailan. Seria uma aquisição interessante. Então o Dailan ele joga de Rift Field. Então tá aí. O Tampa Bay Rays. Eles tem uma... Eles também precisam de jogador de terceira base. Mas a gente já ofereceu o melhor terceira base que a gente tinha. No time maior aqui a gente tem o Pinder. Pra estar oferecendo. O Pinder aqui tem um personal chegando em base abaixo de 0.300. Então a gente já se livrar aqui de uma certa graninha de salário também. E o Pinder ele é substituto do nosso time. O jogador titular aqui é o Chapman. Que vive machucado. Tá machucado de novo. Chapman tem o potencial maior. Mas o Chapman jogou pouco porque vive machucado. Tá com o percentual dele acima de 0.300. Então será que se a gente oferecer o Pinder eles aceitam? Talvez. Só dar uma olhada no Dailan Cousins de novo. Essa é a tática dele. 0.239. É. Ele ia ser melhor que o Pinder. Então o Pinder ele tem um overall maior que o Dailan. Só que o Pinder tá muito mal, né? Ele chega pouco em base. O percentual chegando em base ele é abaixo de 0.300, né? O Dailan trazendo ele para a MLB eu acho que ele vai ficar acima de 0.300. Fica no 0.310 mais ou menos. Então já ia ser melhor do que o Pinder, né? E ele também ia ser substituto. É mais novo que o Pinder. Então tem mais potencial aqui de estar subindo o overall. E além de tudo a gente se livra aqui de 2 milhões de dólares caso eles aceitem, né? Então vamos ver se eles aceitam então o Pinder. Então eles definitivamente não aceitam essa negociação. Embora que o Dias, que é a terceira base deles, é pior do que o Pinder, né? Eles estariam ganhando essa negociação aqui. É que o general manager deles aqui, ele é muito a favor do percentual de chegada em base. Então ele quer jogadores também, igual eu quero, né? Jogadores que tem um alto percentual de chegada em base. Então acho que por isso é travando a negociação, né? Porque como a gente viu aqui, o Pinder tem um percentual de chegada em base abaixo da média da liga, né? Então isso vai travar a negociação. Que pena, seria bom pra gente. Fora que o Dylann, né? Não tem salário nenhum, por enquanto, de custo, né? O salário das ligas menores. Enquanto o Pinder tá aqui com 2 milhões de pilas aqui de salário. Mas acho que o mais tá travando mesmo é isso aqui. O GM deles aqui é muito a favor de percentual de chegada em base. Então não vai rolar aqui. A gente ofereceu o Pinder. O de jogo que a gente podia estar oferecendo era isso, né? Aqui do AAA a gente já ofereceu o News. A gente não tem a terceira base pra estar oferecendo mais. O que a gente tem de potencial alto aqui, que a gente pode estar oferecendo, talvez eles aceitam. Nós temos o Jeffries, que é um Stater. Tem 24 anos, tem um overall interessante até. E se a gente olhar aqui, ele é um jogador que tá eliminando pouco. E tá com uma era resolvente alta até, né? Bem alta. Tem um jogador que dificilmente eu vou estar levando ele pras ligas maiores. Embora eu queria estar jogando em ligas maiores, né? Com esse desempenho aqui, com certeza não vou estar levando ele. Então é um jogador que eu possivelmente estar trocando. Ele tem um overall razoável até. Vamos ver se eles aceitam pelo Dylan Cousins. E esse sim, ele disse que ele tem que pensar nessa oferta. Por favor, submeta a oferta que ele tem que pensar um pouco. Então, talvez eles aceitem, né? Já que a gente tá dando por perdido aqui o Dylan Cousins, vamos oferecer aqui, vamos ver o que eles falam. Aqui do Dalton Jaffens. O Dalton Jaffens aqui, como eu disse, é um jogador que eu não me importo de estar abrindo mão dele. Porque é um jogador que dificilmente vou estar levando ele pras ligas maiores. Na ligas maiores, ele ia ser um reliever, não ia ser um Stater. Com esse potencial dele aqui. E um reliever ruim ainda, porque ele elimina pouco e tem uma era alta, né? Então, submentei aqui a oferta. Então, nós oferecemos aqui, então, jogadores pelo Ranger Aeros Arena. E pelo Dylan Cousins. Agora nós temos aqui o Yoshitomo Tsutsuko. Que tem um overall também razoável. Só que a questão que pega aqui é o salário dele, né? Já tem um salário de 5 milhões de dólares já. E eu não sei se ele vale tudo isso, não. Vamos ver aqui as estatísticas dele. Tem um percentual chegado em base de quase 0.400. Ele vai ficar ali com 0.340, mais ou menos. É um last field. Mas eu não sei se ele vale já esse salário aqui, não. Bom, como o Ace tem um orçamento bem apertado, né? A gente não pode estar pegando um jogador assim que vai ficar na AAA por enquanto. Com o salário desse aqui. Então, por enquanto, o Yoshitomo também não vou fazer negócio por ele. E agora a gente tem o Pet Valaika. O Valaika aqui tem um overall bem baixo. Já tem 27 anos. É um jogador que seria substituto, talvez. Mas ele está voando aí, né? Está com um percentual chegado em base muito alto. Pondo com a tênis de 18. Então, com esse percentual chegado em base, né? Com esse overall que ele tem, quer dizer, com um jogador que realmente é muito bom. Então, esse jogo dele aqui, eu vou fazer negócio por ele. Não tanto pelo overall dele, né? Mas mais pela capacidade dele de chegar em base. Se ele manter isso aí... Então, eu vou manter ele na AAA durante um tempo e observar ele, né? Se ele tiver um desempenho regular, se ele manter essa porcentagem chegando em base, né? Não cair. Então, é um jogador que futuramente pode estar indo precisar de uma reserva na MLB. Embora ele tenha um overall baixo. Com essa porcentagem chegada em base, ele vai estar contribuindo bastante para o time. Então, eu venho aqui. Trade for player. Pet Valaika, então. Aqui, o Baltimore. Para esses jogadores, na primeira. Ele precisa de last fields. E relievers. De uns times menores, né? E na liga principal, ele precisa de last fields, staters e relievers. Então, de staters, eu já ofereci o Jphrase. Mas, nós temos aqui o Stock, que é um fechador. Ele é um fechador interessante. Ele pode ser colocado também como reliever, talvez. Ele tem 30 anos já. Fiz uma troca com ele, né? Peguei ele numa troca com o Philadelphia. Então, ele tem um overall interessante. Ele elimina bem até. 14 innings, 17 eliminações. Tem uma era ok. De 3, né? 1.14. Esse aqui é o esperado mesmo de um jogador bom. Então, é um jogador bom, tá? Mas, como é um jogador já de 30 anos, e é um fechador, eu já tenho um fechador já que é muito bom na liga principal, né? Então, vamos ver se eles aceitam o R-Stoke nessa negociação. Então, a questão toda é que o Stock tem um salário já de R$563.000. E o Petvalaika tem um contrato de ligas menores, né? E como eles não têm dinheiro aqui, então, isso vai ferrar a negociação. E nem dá para eu reter o salário dele? Ou dá? Acho que dá sim, né? Bom, aqui é R$64.000, mas acho que nem vai compensar essa negociação aqui, porque eu vou estar pagando o salário dele. É um jogador que eu posso estar usando aqui como reliever do meu time na próxima temporada. Então, nem vou fazer a negociação pelo Stock, não. Se a gente consegue um jogador meio que menor, né? A gente vê que o Valaga aqui, ele tem um overall de R$33.000. Vamos ver se a gente consegue um jogador mais ou menos sem esse overall. E que seja aqui um reliever. A gente tem o Fierce, que eu trouxe ele aqui para... Mas a dura do Fierce é o salário dele, né? Que é gigantesco. A gente tem aqui o Caprillion, que é um Stater. Então, eu vou virar bem baixo. 34 eliminações e 43 innings. Então, ele elimina pouco. Tem uma era alta, né? Acima de 3. Então, eu vou estar oferecendo aqui para eles o Caprillion e ver o que eles falam, né? Estão oferecendo aqui o Caprillion. Então, o jogador que ele também... Ele não pode aceitar esse jogador agora, mas vou mandar oferta para eles, né? Que eles vão pensar um pouco mais nessa oferta. Então, o James Caprillion. Dando uma olhada aqui nele de novo, né? O jogador que ele tem até um número razoável aqui de lançamentos. Então, é um jogador que ele realmente é um Stater, né? De origem. Tem uma bola rápida aqui, uma vantagem interessante. Mas isso aqui nem é importante. O overall dele é baixo, né? Já que o nosso jogador já está com uma corência muito alta sobre ele. Então, esse aqui já coloquei o principal sobre ele. Um jogador novo até. Então, eu vou estar oferecendo aqui o Caprillion. E ver se a gente pega aqui o Valaika, que é a primeira base. E deixar ele aqui no nosso deploy e ver se ele mantém esse desempenho, né? Que esse desempenho aqui é muito grande. Por overall que ele tem, né? É muito absurdo. E ver se ele mantém, né? Se ele manter isso aqui nas próximas temporadas. Eu acho que a gente pode estar subindo e para ele que a principal vai ser um substituto. Então, está aí James Caprillion, então. Submetendo oferta. Então, isso. Fizemos oferta por todos os jogadores que a gente tinha separado. Agora, nós temos que passar aqui o tempo, né? E ver se eles aceitam aquelas ofertas que a gente mandou ali. Ou se a gente tem que renegociar. Provavelmente o jogo a gente vai ter que renegociar. Agora nós temos um jogo contra o Angels. Eu tinha mostrado para vocês, né? O desempenho do time. Na última série contra o Angels, nós vencemos os três jogos, né? Vamos ver se isso se repete. A série contra o Texas, nós vencemos dois jogos e perdemos um. Perdemos um por uma margem pequena até. Então, a gente está bem até no campeonato. Vamos ver se a gente mantém, né? Se a gente, de novo, consegue esse desempenho excelente sobre o Angels. E vencer os três jogos aqui das séries. Depois, a gente pega o Houston aqui. Então, é isso. Vamos passar aqui o tempo e ver se eles aceitam essa oferta que a gente mandou. Então, recebemos aqui os e-mails. Primeiro, é que o Frank Montas está machucado. Segundo, é que o Reis aqui aceitou a oferta. Então, vamos ver aqui a oferta. Então, a oferta que a gente tinha mandado, né? Era o Dalton Dreyfers, que é um jogador que é bem ruimzinho até. Seria aqui um reliever, mas... Pela estatística dele, que ele está mostrando, ele tem uma era alta. Elimina pouco. Então, o jogador aqui, eu não estaria levando para o time principal mesmo. Em troca, a gente está pegando aqui o Darlan Cousins. Que é um jogador que joga aqui de Brigade Field. Tem um overall interessante, até vai ser um substituto na linha principal, né? Na MLB. E tem umas estatísticas aqui muito boas, né? 0.333. Então, é isso. Fechamos o primeiro negócio aqui, então. Completar o trade. Então, esse primeiro negócio está feito. Pegamos aqui o Dalton Dreyfers para o Reis, né? E aqui a gente pegou o Darlan Cousins. O Darlan que eu já vou colocar ele aqui, no time principal. Tipo principal não, é para o time AAA, né? Então, para o AAA Las Vegas. Tá aí, já está no AAA Las Vegas. Deve ser um jeito, talvez, na próxima temporada a gente possa subir. Próximo negócio nosso foi aqui, também aceito. Então, o James Caprilha pelo Petvalaica. Então, esse foi o último negócio que a gente fez, né? Que era o Petvalaica. Que é um jogador que tem um overall bem baixo. Então, aqui a gente está oferecendo aqui o James Caprilha. Então, dá uma olhada nessa estatística dele de novo aqui. A gente não está fazendo uma besteira, né? Então, o jogador aqui elimina pouco. Tem uma era alta, né? Então, o jogador aqui. Seria ruim para o time mesmo. Então, fazer aqui a negociação. Fechar aqui o negócio. E aí, nós pegamos o Valaica. O Valaica que está aqui com a segunda base, mas eu vou colocar ele na primeira. Porque é que ele tem mais potencial, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Já que ele é bom aqui na primeira base, eu vou deixar ele treinando mesmo de segunda base. Que talvez ele melhore a segunda base dele. O virado ele caiu bastante, porque a segunda base é um pouco pior. Mas deixar ele treinando aqui, talvez ele melhore um pouco na segunda base também. A gente vê aqui que para o AAA, ele tem um potencial baixo. Então, talvez ele seja melhor no AA. O AA também é mal. Vou mandar ele para o A+. Aqui, que ele vai ter um potencial melhor de estar jogando um pouco melhor. Então, promover para o Hi-A Estocam. Beleza? Então, a gente tem que fazer uma negociação. Ela foi expirada. Eu consigo fazer uma negociação aqui pelo Aruz Arena. Deu certo? Trade, trade for player. A gente tinha oferecido por ele aqui a terceira base, que é o West News. Submeteu a oferta de novo, porque acho que deu um probleminha aqui. Então, eles precisam pensar na oferta. Eu vou submeter ele aqui a oferta. E vamos ver o que vai dar. Acho que porque eu fiz duas negociações com o Rays. Acho que foi por isso. Então, vamos lá. Passar aqui de novo o tempo. E ver se eles aceitam aqui. E aí o Match Appman está machucado de novo. Então, vou mandar ele aqui de novo. Duas semanas de machucado. Colocar aqui 10 dias. Lutri vindo machucado. Mas está diagnóstico pendente ainda. O Munter já voltou. Ele estava machucado, mas já está melhor de novo. Então, é isso. Match Appman de novo aqui. Match App, acho que chegou umas 3 vezes que ficou machucado essa temporada. Então, a gente vai ficar aqui com o Pinder na terceira base aqui de substituto. E vamos ver quem chegou aqui para a gente de mensagem. Então, o Rays aqui, eles não aceitaram a nossa oferta. O que ele está dizendo? Que o jogador de 21 anos das ligas menores, Lázaro Armenteiros. Talvez eles aceitam. Então, o Armenteiros é um jogador que tem um potencial alto, né? Tem um overall baixo ainda. Vai demorar um tempo para ele estar jogando na desligência principal. O jogador que vai precisar de passar por muito treino ainda. As estatísticas dele já, por enquanto, ele está jogando no High A. Tem aqui um percentual chegado em base baixo até, né? Que a gente ia esperar que ele estivesse com o personal chegando em base de 1.400. Como o Arosalian não jogou o que eu quero bastante, né? Então, talvez a gente esteja oferecendo aqui mesmo Lázaro Armenteiros por ele. Então, ele está jogando no Stockton Ports. Que é o nosso time do High A. Então, eu vou estar aqui discutindo o trading. Vou vir aqui no nosso time a mais. Então, aqui Lázaro Armenteiros. O nosso jogador com o maior potencial aqui no High A. Então, oferecendo aqui. Então, Lázaro Armenteiros pelo Ranger Luz Arena. O Ranger é o jogador que está pronto já para a MLB, né? E o Armenteiros é um jogador que vai demorar muito ainda para estar chegando, né? Então, a gente vê que o potencial não é tão maior assim do que o Ranger. Mas é um jogador que vai demorar bastante e o Ranger já está pronto. Então, o Shell do Nils, eu vou tirar o Shell do Nils dessa negociação. Eu vou mandar só o Armenteiros e ver se eles aceitam. Se eles vão aceitar, depois eu coloco o Nils de novo. Então, colocando aqui o Armenteiros pelo Ranger Luz Arena. E mandar a oferta. Esse é o jogador que eu mais quero, porque eu que estou mais dando trabalho, né? Então, aqui da American League, né? Está saindo a votação aqui para os jogadores que vão ser o All Stars. E o Matt Olson aqui está ganhando já com o All Stars aqui de primeira base. O Mark Simen está quase passando aqui o Francisco Lidor entre bases. O Frank Montas está entrando aqui como Stater. E como Relievers, nós temos aqui o Lion Hendricks, que é o nosso fechador, né? Que é o nosso melhor jogador, que é o melhor fechador da liga. Então, nós temos alguns jogadores aqui que estão indo para o time do All Stars, que é muito bom, né? Talvez isso só eleva o valor deles no mercado também. Então, por enquanto aqui é isso. Vamos ver se eles aceitam aqui essa nova oferta que a gente fez pelo Aros Arena. Então, eu vou passar de novo aqui o tempo e aí eu volto com o e-mail. Então, reação da proposta. Eles não aceitaram de novo. Eles estão querendo o Chris Bassitt, mas eu não vou estar aparecendo o Chris Bassitt. Eles também querem o Lion Hendricks. O Frank Barreto. Olha só, eles também aceitam o Grant Holmes. O Holmes. É um jogador que tem um potencial interessante até 47. Mas, o que acontece? Ele está aqui com posição Stater, né? Pitching Stater. Só que ele só tem três lançamentos bons. Ele tem um overall relativamente baixo. Então, é um jogador que, na liga principal, ele vai ser um Reliever e não um Stater. E o que mais? A estatística dele aqui, né? Mostra que é um jogador que ele elimina pouco até, né? E tem uma era alta, né? Ele excede muitas corridas para o adversário. Então, é um jogador que a gente pode estar oferecendo também. E eles dizem que aceita esse jogador aqui na negociação, né? Então, o Grant Holmes, do AAA, não está oferecendo ele aqui na negociação. Então, vem aqui, Discuting Trading. Vem aqui de novo o nosso AAA. Mas, aqui o Grant Holmes, não está oferecendo ele aqui, então. Então, o Grant Holmes na negociação também. Já mudou aqui, né? Ok, eu tenho que pensar nessa oferta. Por favor, mande oferta. Então, vou mandar essa oferta aqui. Vamos ver se eles aceitam agora, porque já estou querendo demais para o Luz Arena, né? Isso que eu nem cliquei aqui. Se a gente clicar aqui em Make This Work Now, aí sim, eles vão estar pedindo bem alto para o jogador. Mas, é um jogador que a gente sabe que é um jogador muito bom, né? Então, vale a pena, hein? Então, nós estamos oferecendo aqui o Grant Holmes e o Lázaro Armenteiros. São jogadores que, no time aqui, não vai fazer falta. Para um jogador que a gente sabe que é excelente. Então, eu vou estar mandando aqui a oferta. E ele está passando aqui o tempo para ver o que aconteceu, né? Então, a gente já começou agora nessa série contra os Astros, né? Vamos ver como é que foi nessa série contra o Angels. Então, contra o Angels, a gente perdeu o primeiro jogo, de 5 a 8. Vencemos o segundo e vencemos o terceiro jogo. Então, nós vencemos dois jogos, que é excelente. A gente não repetiu o desempenho de três vitórias, mas conseguimos duas vitórias, né? O que coloca a gente mais próximos aí, cada vez mais, dos playoffs. Então, eu vou começar aqui nessa série contra o Astros agora. Eu vou passar aqui o tempo de novo. E aí, eu volto com a negociação ali, vai ser desaceitado dessa vez, né? Então, se eles vão querer mais algum jogador pelo Arroz Arena. Então, eu vou passar aqui o tempo. O Temple Brace finalmente aqui aceitou a oferta, então, pelo Arroz Arena. Então, nós estamos oferecendo aqui o Grant Holmes. Então, de novo, aqui é um jogador, né? Que tem um potencial até interessante, mas não vem mostrando grande coisa no AAA. Tá eliminando pouco e tá cedendo muita corrida, né? Tem um jogador que tá indo mal aqui por enquanto. E nós estamos oferecendo aqui o Lazio Armenteiros. Que é um jogador que também tá com personal chegando em base aqui de 0.344. Só que isso aqui é na AAA, né? Então, é um cara que, pra ser bom, ele tinha que estar aqui com pelo menos 0.400. Pra gente tá considerando manter o nosso time. Então, ele tá com um personal chegando em base baixo até. E o potencial dele não é muito diferente do Arroz Arena, né? E a gente vê que é um cara que vai demorar muito ainda pra atingir o potencial dele. Vai levar aí pelo menos umas 3, 4 temporadas, talvez ainda. Pra estar num nível bom aí pras ligas maiores. Então, eu vou estar oferecendo ele por causa disso. Porque a gente pega o Arroz Arena, que já pode estar jogando já essa temporada. Ou, possivelmente, na temporada que vem, já colocando ele no time principal. É um jogador relativamente novo ainda. Então, esse potencial aqui sobre o Arroz Arena pode estar aumentando mais. Se a gente colocar um orçamento maior aqui com o nosso time na parte do desenvolvimento, né? Ele pode estar subindo mais ainda. E tá com um personal chegando em base aqui de 0.400 praticamente, né? Que é o que... Que é o jogador aqui, então, que vai estar rendendo muito aqui na liga principal. Então, eu vou estar fechando aqui a negociação, então. Complete Trading. Então, é isso. Agora a gente tá aqui com o Arroz Arena. E eu vou pegar o Arroz Arena e vou mandar ele aqui pro nosso time AAA. E essa temporada aqui, talvez, eu vou manter ele no AAA por enquanto. E na temporada que vem, a gente já coloca ele no time principal aí. Pra estar jogando pelo nosso ex. Então, AAA Las Vegas. E é isso aí. Então, esse episódio aqui, então, pessoal, foi só pra gente fazer essas negociações. Trouxemos aí bons jogadores pro nosso time. Nos livramos aí de jogadores que não estavam tão bem, né? Então, é isso. Nós nos vemos, então, no nosso próximo vídeo. Fui! 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 Fui!